Tchá 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 t Uma descidinha, uma descidinha no chão Uma descidinha, uma sentada, uma sentada Uma pica de pica de para Ela dá cheio de tesão Desce na pica com força e não para Cheio de tesão, cheio de tesão Ela vai dar sacode, sacode, sacode Vai, vai, vai Ela, ela, ela dá cheio de tesão Ela dá cheio de tesão Uma descidinha, uma descidinha, uma descidinha no chão Uma descidinha, uma sentada, uma sentada Uma pica de pica de para Ela dá cheio de tesão Desce na pica com força e não para Cheio de tesão, cheio de tesão Ela vai dar sacode, sacode, sacode Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai A mensagem para a lei A mensagem para a lei É uma assa Crivo de tesão A mensagem para.. E eu far shee o que vai A mensagem para a lei Para a lei Dos